Fim de Madrugada Pensando em rever a minha paixão Paixão que eu falo é mulher Desejo é alguém que me ama É alguém que me toca E me provoca em sua cama Paixão é loucura Aumenta a vontade de sobreviver Se você mantém um amor proibido Na louca paixão pode até morrer Mas este meu caso já não é igual O caso de vocês Para não sofrer a dor da paixão Fico com meu bem trinta dias por mês Paixão é loucura Aumenta a vontade de sobreviver Se você mantém um amor proibido Na louca paixão pode até morrer Mas este meu caso Já não é igual o caso de vocês Para não sofrer a dor da paixão Fico com meu bem trinta dias por mês Aumenta a vontade de sobreviver Aumenta a vontade de sobreviver Na louca paixão pode até morrer O caso de vocês